Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Pacheco, técnico de atividades do Sesc de Jacarezinho e hoje eu vou ensinar uma brincadeira muito legal para vocês. Chama Caos, em busca dos animais perdidos. É muito simples, muito fácil e as crianças adoram essa brincadeira. O que você vai precisar para essa brincadeira? Você vai precisar de um papel com desenho dos animais. Ou você pode estar utilizando escrito. Nós vamos precisar de uma caixinha, uma tesoura. Aqui nós utilizamos uma medalha como prêmio. E é claro, você vai estar utilizando os bichinhos de pelúcia que você deve ter aí na sua casa. Bom, primeiro passo da brincadeira. Você vai estar escondendo todos os animais em locais distintos. No banheiro, na cozinha, no guarda-roupa, em locais que fica difícil a criança estar encontrando. Segundo passo da brincadeira. Nós vamos pegar o papel com o desenho dos animais e vamos recortar. Após recortar todos os animais, você vai dobrá-los e colocar na caixinha. Depois de dobrar todos os animais, você vai estar fazendo um sorteio. Se você tiver uma criança na casa, será feito um sorteio. Duas crianças serão feitas dois sorteios. Por exemplo, para uma criança só. Sorteiei o gato. A criança sairá procurar o gato, que estará escondido em algum ambiente da casa. Após encontrar o gato, ele traz o gato para a gente e pontua a brincadeira. A criança, quando conseguir trazer todos os animais que você escondeu, ela receberá o prêmio, que aqui a gente utilizou uma medalha. Se acaso tiver duas crianças em casa, você fará dois sorteios, onde uma criança procurará o gato e a outra criança procurará o peixe, que vai estar escondido. Quem trouxer primeiro, marca ponto naquela rodada. Vence quem completar todas as rodadas, todos os animais, em menor tempo. É uma brincadeira muito fácil de fazer, muito legal. As crianças adoram. Você pode estar fazendo, se não tiver os animais em casa, os bichinhos de pelúcia, você pode estar fazendo essa brincadeira somente com os animais em inscrito. Ou seja, você escreve no papelzinho o nome do animal e esconde. E a criança vai estar saindo procurando esse animal. É uma brincadeira muito legal, muito divertida e vale a pena. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho